Vem o locutor atrás, locutor de trilhas, o Pinheiro! Olha o perfume da natureza, nas trilhas de motobike, de Taubaté, Tremelé, Pinta, Mãe Agaba, vamos pedalar, uuuhuuu, pois a gente fica sem fôlego, é a Cris, olha o Pipe, olha o cheiro do Pipe, perfume da natureza, aqui nas trilhas, da rodovia, uuuhuuu!